Uma das verdades de fé que merece toda a nossa atenção, a nossa reflexão, um pensamento voltado para a riqueza desta verdade, é a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. De uma maneira sintética, nós professamos a nossa fé quando recitamos, por exemplo, na missa, o símbolo da fé. Eu creio na Santa Igreja Católica e por ocasião de outros textos de fé, por exemplo, a fé professada em Santo Domingo, uma conferência episcopal latino-americana da qual eu participei, a uma proclamação, uma profissão de fé, falando todas as notas da igreja. Eu creio que é na igreja una, santa, católica e apostólica. E a amamos. Eu apreciei de modo particular e aprecio que seja assim explicitamente falado que não somente está a fé para com a igreja que Jesus Cristo instituiu, mas o amor que devemos à igreja. É uma verdade. Cremos e amamos. Porque geralmente, quando não existe amor, a fé é vacilante. E quando a fé é viva e profunda, leva a vermos com amor o que diz respeito à igreja e pertence à igreja. O que faz, portanto, a igreja somos nós mesmos que formamos a igreja e somos a igreja. E a nossa fé, deixando no momento de levar o meu pensamento para as notas da igreja, ela é una, santa, católica e apostólica, permitam que o meu pensamento esteja hoje voltado unicamente para o que é o símbolo. Eu creio na igreja de Jesus Cristo. A igreja fundada por Jesus Cristo, instituída por Ele, ainda que Ele não use a palavra igreja, mas Ele fundou, criou a igreja no reino de Deus, igreja formada pela comunidade que eu acompanhava, começou ali, especialmente os apóstolos, sobre os quais, como alicerce de uma construção, como alicerce da igreja, Ele instituiu a sua comunidade, a nossa igreja. Por isso, é a igreja o povo de Deus, convocado por Deus para pertencer à igreja que haveria de ser instituída por seu filho Jesus. E assim temos a igreja que somos nós. O apóstolo São Paulo fala da igreja, não somos estrangeiros, não somos imigrantes, não somos, nós somos cidadãos dos santos, concidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Igreja fundada por Ele e que, de fato, merece da nossa parte toda a fé que nós temos, assim como acreditamos nos outros mistérios, mistério da Santíssima Trindade, da encarnação do Filho de Deus, no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós acreditamos firmemente na igreja que Jesus Cristo instituiu com todas as notas que ela tem. E acreditamos, ou cremos, e amamos esta igreja. Se não houver amor à igreja, quanto é vacilante a fé em muitos de nós. Por isso, o meu pensamento hoje é sobre a nossa fé na igreja, mas uma fé acompanhada de sincero, profundo amor à igreja que Jesus Cristo instituiu. Foi a nossa pessoa, ou foram as nossas pessoas unidas na mesma fé e na mesma instituição. Instituição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis aí sobre a igreja e deixo para outro momento o pensamento sobre as notas da igreja como apresentei. Legenda Adriana Zanotto